Vamos agora a Pedro II, que fica a cerca de 200 quilômetros de Teresina, cheio de belezas naturais e uma temperatura que todo piauiense e os turistas que chegam na cidade adoram, para curtir todas as belezas e explorar as riquezas desse lugar. A cidade também conta com hospedagens diferenciadas e encantadoras. Localizada no norte do Piauí, Pedro II é conhecida como a Suíça Piauiense, por suas paisagens montanhosas e clima ameno, um verdadeiro refúgio para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Diferente da maioria das cidades do Nordeste, a cidade surpreende pelo clima mais frio, com temperaturas que podem chegar a 14 graus Celsius nos meses mais frios. Hoje, vamos explorar os charmosos chalés dessa cidade encantadora. Os chalés são perfeitos para casais, famílias e grupos de amigos. Os chalés estão chegando com força total em Pedro II e trazendo bastante turistas, enriquecendo ainda mais, fortalecendo ainda mais o nosso turismo local. Eles levam ao turista uma experiência diferenciada. A arquitetura dos chalés engrandece ainda mais essa experiência do turista com o município. Além de enriquecer o nosso município, a nossa economia local, de fazer com que o turista tenha essa experiência com as belezas naturais, de forma que enriquece também o turismo sustentável, as nossas belezas naturais, as cachoeiras. Todos os balneários que se encontram lá naquela região, eles lá vão ter esse contato direto com a natureza, vão conhecer as cachoeiras, vão conhecer os balneários. E trazem para o turista essa experiência bacana, de que Pedro II oferece. O charme rústico do chalés, combinado com a natureza ao redor, cria uma atmosfera incrível. Uma experiência única, especialmente para quem vem de cidades grandes. Estou encantada, tanto com a beleza da natureza, né, quanto com a gastronomia do local também. As pessoas são super receptivas e estão muito felizes com essa cidade. Além dos chalés, Pedro II oferece um rico patrimônio cultural. Artesanato, a famosa Opala, festivais de inverno e a hospitalidade da população local são parte fundamental da experiência. Não há como visitar a cidade e não se encantar com a sua autenticidade. Eu vou ficando por aqui com esse belo pôr do sol. Legenda Adriana Zanotto